Oi, que passada! Tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiver boa, vocês há de ficar, porque eu também vou ficar, que hoje eu pensei assim, eu vou testar uma receita, mas tem que ser uma receita fácil, que hoje eu não tô com paciência, eu não tô boa. E daí fui caçando na internet uma receita, a hora que eu bati os olhos, eu falei, não é possível que vocês estão fáceis assim. Vocês são assim também? Que vocês querem a coisa fácil? De repente, a hora que bate os olhos, vocês não acreditam que vocês estão fáceis? Pois a receita de hoje é fácil e deliciosa. Calumbriga do seis vai ficar assim, ó. Hey! 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 É uma costela, fubá. Uma costela feita na panela de pressão com cebola, só vai costela e cebola, pra você ter uma ideia. Eu vou até que até engambelar vocês nesse vídeo, dar uma enrolada, pra poder fazer vídeo, porque é muito fácil demais. Eu tô até duvidando. Mas pela, assim, o vídeo da mulher era uma costela que derretia na boca, que desfazia no garfo, que sambava no bucho. Então, vá anotando a receita aí na casa dos seis, pra vocês fazerem, é aquele dia que você tá com pressa mesmo, fubá. Você não quer lidar com as coisas? Essa é a receita certa. Anote, se for bom, você faz. Se não for bom, você rabisca. Que, ó, ai, eu tô com água na boca só de tentar fazer aqui. Até engasguei com o guspo. Ai, senhor, desespero na vida de pobre, é quando você tá engasgando com o guspo, você tem certeza que você vai morrer e tá ali, ó. Ai, imagina que humilhação, chegar no céu, São Pedro morreu no quê? Ai, São Pedro, morri de guspo. Problema de guspo, aí engasguei com o guspo, São Pedro. Não era nem pra ele me dar aqui. Mas já que eu tô, deixa eu ir pro céu, né, querida? Antes de começar a assistir, fubá, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Eu vou ficar louco de feliz, viu? Não assista esse vídeo de clandestino. Tô ensinando você cozinhar. Se você larga a mão só fazer ovo todo dia, seja coração peludo, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta dos vídeos aqui no canal. Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer essa receita. Primeiro de tudo, fubá, você pega umas três cebolas. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar duas primeiro, que eu não sei se vai precisar de tanto. Você vai cortar, fubá, assim. Ela de... Não precisa cortar muito, não. Assim, uns pedaços grossos, uns pedaços grandes. Já serve pra fazer a tarda receita. Ó lá, ó. Cortei umas rodelas grossas. Põe dar uma triscada pro meio da cebola. E é isso aqui. O jeito que corta. Posso um negócio desse? Deixa eu colocar aqui no prato. Não dá tempo nem de chorar. Não dá tempo nem de você escorrer uma lágrima se o marido chegar na casa e você falar pra ele Ai, bem, eu não tô boa. Me mande um piques. Tem marido que nem chorando, né? A mulher pode berrar pra ele não dar um piques. Ó, nossa, essa faca também não tá cortando nem cobreiro. Ó, cortar aqui, do jeito que eu cortei aquela hora. Dá uma triscada pro meio aqui. E é isso, fubá. Cês acreditam? Nossa, agora parece que eu tô chorando. Cês querem acabar com o meu soro? Basta dar o joinha no vídeo. Que a lágrima volta pra trás que nem o Michael Jackson. Se precisar de mais cebola, não é coloca, fubá. Tem mais um aqui esperando. Que ou não põe na receita ou enfim na boca da produção. Ai, meu zóio. É o ciúme da cebola que tá vindo de mim. Tem que cortar a cebola de óculos escuros. Não é possível um negócio desse. A turma vai falar assim, Nossa, mas quem tá cortando ali? Chamaram uma cantora famosa, a Katia Sega. Lembra da Katia Sega, fubá? Ela cantava aquela música. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Cês lembram da Katia Sega? Um beijo pro asilo que cês vivem. Agora, fubá, cê vai pegar a sua panela de pressão. Olha só que facinho. Cê vai pegar, cadê? O óleo. Pega um pouco de óleo pra dar uma engraxada na panela. Só põe um pouquinho assim, fubá. Pelo zóio. Olha lá, ó. É só pra dar um... Pro fundo não ficar seco, sabe? Daí cê vai pegar a cebola e vai dar uma desfalecida nela. Pra fazer uma caminha embaixo de cebola. Essa receita não vai água, não é disso? Porque diz que a água sai da cebola. É a mesma coisa de suor de sovaco, né? Se cê der uma lembida, cê fala assim, Nossa, mas tá amargo isso aqui? O dono do sovaco fala assim, é água de cebola. Ai, creio, ninguém faz isso, né? Vamos desfalecer aqui. Colocar a cebola. Aí duas cebolas vai dar, fubá. Ah, vai ficar desse tipo, tá vendo? Ai, meus olhos. Eu tô sofrendo nesse vídeo, gente do céu. Eu tô sofrendo. Meu Deus. Ai. E quanto cura, meus olhos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou. Olha, faço vídeo até chorando com vocês. E pronto, eu tô aqui gravando esse vídeo. Se vocês tem a piedade. Olha lá, ó. Desse jeito aqui, tá vendo? É uma caminha de cebola mesmo. É só pra carne não relar na panela. Agora, fubá. Você vai pegar a costela. Eu peguei aqui. Na verdade, eu ia comprar meio quilo de costela, que é o que vai na receita. Mas, tava na promoção. Então, eu já peguei um quilo. Eu faço meio quilo e guardo meio quilo lá no frio. Imagina, razei na promoção de costela. O Luiz Caldo cantava a música da costela, não é? Tieta não foi feita da costela de Adão. Tem uma música assim? É mulher de Adão pela própria tentação. Ah, querida, eu dancei na escola quando era criança. Foi há 84 anos. Arrasei na escola, querida. Eu queria ser a tieta, na verdade, né? Mas, daí, colocaram o pastor no escaldas. Vai fazer o quê? Então, fubá. Pega a costela aqui. Uns pedaços. Conta quantas bocas tem na sua casa. E nós vamos temperar ela só com sal. Sal de churrasco. Sabe sal grosso? Meu amigo esqueceu o sal grosso dele aqui em casa. Com esse mesmo, eu vou arrasar. Sabe sal de fazer banho de descarrego? Se tirar o corpo ruim? Com esse sal. Mas, esse aqui tá temperado. Mas, é sal grosso, a Almeida falou. Eu não tenho outro sal. Tem como arrancar o tempero do sal. Daí, você vai passar esse sal tudo na costela. Não tem perigo de ficar sargado. Porque ela falou que depois o disque é o que ela falou. Que o sal sai na cebola depois. Aí, fubá. Tá temperada a carne já. Vocês acreditam? E daí, nós vamos arrumar a costela com o osso pra baixo. Não sei porquê. Se é alguma simpatia, né? Vamos pôr aqui a costela com o osso pra baixo. E ajeitar aqui por cima da cebola. Vai aparpando. Na hora que você vê o osso, o osso vai pra baixo. O que vai caber tudo isso aqui, senhor? Vai ter que caber. Que no bucho cabe, né? Na panela tem que caber também. Ai, cabe até mais um pedacinho aqui pra não dizer. Porque a veja vai ficar gostoso. Depois tem que estar na promoção mesmo. Tem pedaço que é só sebo. Você não vê carne. Essa parte é uma carnicinha aqui. Põe aqui. Ajeite. E agora o resto da cebola, fubá. Você vai pegar e vai desfalecer por cima aqui. Lá vai eu chorar de novo, né? Vou terminar esse vídeo que nem a chorona do Chaves. Pera aí. Tô ajeitando aqui. Até pegar mais uma cebola, corta mais um pedaço. Como o camuí é disso, é a água da cebola, né? Que vai coisar aqui. Vai que farta água. Tenho medo de estourar a panela de pressão. O pobre só sobe na vida quando estoura o barraco. Vai que vai ser hoje que eu vou subir na minha. Olha, não cabe mais, fubá. Você só era a panela de pressão grande aí na casa dos seis. Isso aqui vocês deram pra mim, mas não cabe bastante coisa. Deve fazer feijão, né? Não é de fazer carne. Pronto. Tá aqui. E guardando o frizz, semana que vem... Já arraso em outra receita. Agora, fubá, nós vamos fechar aqui. E nós vamos fazer do jeito que a mulher ensinou. Nós vamos colocar no fogo, no fogo alto. A hora que pegar a pressão, que você escutar o barulho de mulher chacoaindo criança. Sabe quando mulher tá fazendo criança dormir? Quando você escutar esse barulho... Mas não é esse barulho? Quando a panela pegar a pressão, você vai baixar o fogo. E vai deixar cozinhar por 40 minutos no fogo baixo Baixo que nem as periguetes que moram no bairro da sua cidade Depois que ficou 40 minutos, você vai desligar a panela E vai deixar a pressão sair sozinha Não vá mexer na panela lá É fácil de fazer, mas demora, né? Arraxar gás, né, Fubá? Vou deixar ali na pressão, então, 40 minutos E daqui a pouco eu vou embora pra ver que situação que tá essa costela Se é costela de churrascaria ou se é costela de Adão Espera aí, Fubá! Pois vamos ver agora como que tá essa brotoeja Ó, peguei a panela aqui, gente Vou abrir junto com vocês Deixei sair tudo... Vem falar o gás, mas não é refrigerante? Como fala? A pressão Vou ver com o que tá aqui dentro Parece que tá cozida, não tá assada Vou pegar uma aqui pra lá e ver Será que precisava deixar mais tempo? Ó, peguei uma aqui Da mulher ficou assado, o meu não tá assado Vou colocar aqui no prato pra experimentar Deixa eu ver Ah, não, parece que tá assado sim Tá bem molinho Deixa eu experimentar Hum... Gente do céu, que delícia! Ficou assado sim É que tá meio branquinho A gente tá acostumado com carne assada, né? Ai, peguei outro pedaço maior ali Delícia! Pegou outro garfo, porque senão já azeda a coisa também Mas tá cheio de água aqui ainda Podia ter... Olha, podia ter assado mais um pouco, fubá Olha aqui, ó Um pedaço de costela Vamos ver esse grandão Se assou Deixa eu ver Ah, tá bem molinho sim Gente, fica cheio de água aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá, ó Tá cheio de água aqui ainda Vou experimentar Hum... Que delícia deliciosa Olha Gostoso, gostoso, gostoso mesmo Isso aqui não é uma costela, querido Isso aqui é um delírio Muito bom, fubá Dá pra chupar até os ossos Hum... Acabei de almoçar aqui, gente Comi essa carne que nós fizemos Olha, tô com o beijo até lustroso Não é gloss, não Não é aqueles brilhos de maquiagem É gordura de carne mesmo E eu tava pensando Que essa receita é tão boa Mas tão boa Nunca tinha feito assim Que às vezes a gente não tem dinheiro Pra tá comprando uma carne mais mole Uma carne mais cara E... Mas a gente tá com vontade De comer uma carninha E a gente vai lá e compra da mais dura Qualquer uma que tiver na promoção Hoje eu comprei costela Mas você compra qualquer uma que tá lá E você fazendo desse jeito Temperada só com cebola e sal Você consegue comer uma carne gostosa Macia Quem tem chapa Consegue comer a carne também Eu falo brincando Mas não é a realidade, né gente? Nem sempre a gente tem dinheiro Pra comprar uma carne E às vezes quando tem Não tem dinheiro pra comprar Daquela da mais mole Então essa receita Faça que vai salvar o seu almoço, fubá Você vai adorar Olha, ficou derreteninho, fubá Nossa, uma delícia, meu Ficou muito saboroso demais Adorei, fubá Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de 20 para o 6 Pode dar uma fuçada Assim como quem não quer nada Faça na casa do 6 Bata a foto Poste no Instagram E me marque Eu quero dar coraçãozinho pra vocês Que do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Olha Você vai arrasar na costela da sua casa Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau